Bom, aqui pessoal, voltando aqui no filtro, né, que eu ia colocar ele e veio aqui na minha cabeça que eu vi um vídeo, o cara dizendo que tem que botar óleo aqui na borrachinha pra facilitar depois pra você remover ele. Não é pra remover não, tá pessoal? É pra facilitar essa borracha não enrugar, ela ficar lisinha. Tem que botar óleo. Eu não boto óleo de motor na borracha, tá pessoal? Eu uso a vaselina, tá? Mas se você não tem a vaselina, pega o próprio óleo do motor ali, o óleo novo que vai botar e dá uma passadinha aqui, né, com o dedinho mesmo, né, dá uma passadinha pra lubrificar. Até ele informa aqui no filtro, ó, pra fazer isso aqui, tá? Só não é pra facilitar pra tirar, porque essa vaselina aqui, ou que seja óleo de motor aqui, no momento que depois que você colocou isso aqui e o calor bater aqui, vai colar essa borracha aqui, pessoal. Se você coloca o filtro com a mão e depois você tenta tirar ele, ele vai sair fácil, tá? Depois que... Porque o torque aqui, ó pessoal, já tá recomendado aqui, ó, 3 quartos de volta, ó, tá? É com a mão, tá? Ó, tudo com a mão. E você coloca com a mão e você consegue tirar com a mão. Mas depois que o carro entra em funcionamento, que ele aquece, esse óleo vira uma cola aqui, tá, pessoal? Mais ou menos isso aí. Depois você não consegue mais tirar com a mão. Você tem que entrar com uma ferramenta pra poder soltar ele. Beleza? É bem interessante isso aí. Mas é isso aí que eu queria passar pra vocês, tá? Outra coisa, ó. Muita gente teima com a gente que é mecânico, tá? É o nível de óleo. O nível de óleo é no risco de cima da vareta ou no de baixo? Nenhum dos dois. É no meio. Aqui tá o desenhinho, aqui pra vocês verem, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui na vareta de óleo? Bem na ponta do meu dedo aqui, ó. Mínimo e máximo. Olha onde é que tá o termômetro ali, ó. Tá? Marcando entre meio. Nível é entre meio, mínimo e máximo, tá? Ah, Cristiano, mas eu botei o óleo no carro e ficou no máximo. Não te preocupa. Tá certo. Só ele não tá no nível. Ele tá um pouquinho acima do nível. Vai dar problema se o óleo tiver no máximo? Não, pessoal. Não vai dar problema. Geralmente, quando o carro tá baixando um pouquinho de óleo, convém botar no máximo. Porque você tem um pouquinho a mais de óleo no motor, que em breve já vai tá no nível ali. Acima do máximo, pessoal, esse motor vai botar esse óleo pra fora. Tá? Vai sair pelo suspiro, vai sair pra algum lugar. Tá? Então, não é aconselhável você... Você botar... Você botar acima do máximo, tá? Não é aconselhável. O bom é sempre que se o motor tá tudo certinho, botar no nível, tá? Depois eu mostro ali pra vocês, no livrinho, a quantidade certa que o manual da caminhoneta diz pra nós colocar nesse carro aqui. Pois é, pessoal. Tá escurecendo já e eu tô na troca de óleo da minha tracker ainda. Mal porcamente fechei lá embaixo e troquei o filtro de óleo. Vamos botar o óleo aqui, tá, pessoal? Por que que eu tava lá? Quando eu gravei a última tomada aqui da revisão era perto de meio-dia. Eu peguei um pouquinho mais tarde, né? E já era perto de meio-dia, almocei e vim pra cá. Recebi um motoboy que a Rosa tinha encomendado algumas coisas. Hoje nós estamos de feriado, hoje, né? Só que o feriado foi ontem, né? Então a oficina com a portão aberta aqui é um problema, tá, pessoal? Quando a gente vai fazer um feriado assim, não poderia abrir a oficina. Mas eu recebi um cliente aqui, né? Um novo cliente, vamos dizer assim. Nunca tinha vindo aqui. Veio visitar e conversar comigo. Dono de uma track. Quer fazer um serviço nela. Acabei conversando com ele. Meu primo chegou aqui. Depois chegou outra pessoa. Depois chegou meu pai. Agora chegou, atendi outra pessoa aqui. Meu Deus do céu. Não trabalhei hoje. Só atendi, tá? Mas vamos lá continuar o nosso videozinho aí. Amanhã vai ser sábado. Eu vou conseguir trabalhar, tá? Botei três litros aqui nesse recipiente, né? Mas a nossa carga de óleo aqui que tá no manual, tá, pessoal? É dois litros e meio. Se vocês for ver aqui, tem gasolina, tá, pessoal? Tem a tracker a gasolina aqui e tracker diesel, ó. Ó, óleo do motor, 2.0 litro gasolina ou 2.0 litros diesel. Então tá aqui a litragem, né? Litros aqui é 2.0, tá? É o motor, tá, pessoal? 5.5 no diesel, tá? Troca com o filtro de óleo. Beleza? A gasolina é 5.2. Tá, pessoal? Cuidar com os manuals que já teve cara aí com o manual trocado. Tá, esse aqui é da RF. É esse azulzinho aqui, tá? Manual do proprietário. Ele só diz isso aí, ó. Tracker, né? Tá? E daí eu tenho... Esse aqui tá em preto e branco, tá? Ele é verdão aqui também. Tá? Mas, ó, se você olhar o desenho aqui, ó. Esse aqui é da RHZ. Eu já botei ali pro Jonas e o Anthony não se errar, né? Esse aqui é o da RHZ. E esse aqui, esse modelo aqui é da gasolina, tá, pessoal? Tá ali, ó. Gasolina. Tá? E são cópias que eu tirei de manuais originais dos carros, tá? Esse aqui não foi baixado por internet. Até o manual esse da RHZ eu tenho ele aqui, que é da caminhoneta do meu pai. Depois eu mostro. Ele é colorido, a rosa fez preto e branco. Até tinha que pedir pra rosa fazer esse manual aqui em colorido, né? A capa, pelo menos. Tá? Eu tirei só o que me interessa dos manuais, tá, pessoal? Que é o que é pra oficina, que é caixa de fusível. Essa parte de manutenção do carro tá aqui. Litragem de óleo. As coisas... Melhor, mandei a rosa e guardou os manuais, tá? Então a gente... A gente guardou. O manual da RF eu peguei de uma RF, tá, pessoal? Que veio aqui. Que ele tinha o manual. Eu tirei só o que me interessava, tá? Não precisa do manual todo. Porque o manual da RHZ, tirando a parte do motor, são todas iguais, tá? Só a motorização aqui que muda. Beleza? Botar aquele óleo ali pra não cair sujeira dentro. E amanhã nós continuemos aí, tá? Quero fazer mais um monte de coisa. Ah, tirei aquela gambi também aqui, ó, pessoal. Olha o ninho aqui que tava ali dentro, ó. Relé. Isso aqui nada precisava, tá? Vamos tirar aqui. Eu quero amanhã... Amanhã já tá escuro, né? Amanhã eu quero dar uma arrumadinha nesses fios que ficaram aqui. Ver o que que... O que que tá sendo usado e o que que não. Esse relé aqui, ó, pessoal. Esse relé aqui, eu quero botar por trás aqui. Passar por trás dessa reforça aqui pra não estrovar. A gente botar o filtro, né? O filtro de ar aqui, né? Pra não ficar estrovando. Daí amanhã eu mostro pra vocês. Deixar isso aqui limpinho. Se eu for botar alguma coisa de relé... Porque eu quero melhorar o farol dessa caminhoneta, tá, pessoal? Ela realmente é fraca mesmo. Então eu queria botar umas lâmpadas de 100 watts aqui. Vou ver se eu acho elas. Botar umas lâmpadas de 100 watts aqui. Amarela pra não chamar a atenção da polícia, né? Pra clarear mais e deu pra bola. Bom, deixa eu botar o óleo ali. O meu 5,5 litros. Bom, pessoal, tirei aqui a... Ontem me atrapalhei todo, pessoal. Acabei terminando a troca do óleo ali. E como chegou muita gente, né? Acabei me atrasando no serviço, né? Então tá tudo atrasado. Não sei se eu vou conseguir fazer toda a revisão da caminhoneta. Então hoje é sábado, tá? E aí, ó, pessoal. Então a gente tirou o filtro de diesel. Ali, ó. A sujeira que eu achei aqui foi aquela ali, ó. Tipo um... Um... Um pelinho aí de pano, tá? Ali naquele cantinho. Mas, ó, vocês podem olhar, ó. Não lavei nada. Tá tudo... Tá do jeitinho que tava. Tá limpinho. Só vou tirar aquela... Aquela... Aquela bambuxinha ali, né? E aqui, ó, pessoal. Se vocês olharem o filtro, ó. Ele tá levemente com um pozinho do lado aí, ó. E lá dentro, ó. Deixa eu tentar focar. Olha só lá dentro, ó. Limpinho, 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 tá, pessoal? Zeradinho, zeradinho, zeradinho. Então compensa, tá, pessoal? A gente... Fala que vai trocar um filtro limpo desse aí. Vou trocar, pessoal. Vou botar já filtro limpo. Mais duas trocas de óleo de motor. A gente troca ele de novo. Tá? Então... Esse é o cuidado que eu tenho aqui no meu veículo, né? Você... Você rodar mais aí. Às vezes os bombistas aí, né? Que faz bomba, injetora. Às vezes agradece. Pessoal, esse filtro é muito barato. Tá? Então vale a pena ser trocado. Tá? Vale a pena ser trocado. Então a gente vai... Vai colocar um filtro novo ali. E a gente vai depois passar pra outra... Outra parte. Acho que era isso aí que eu queria falar do filtro. É. Isso aí. Que vai o filtro... Esse filtro aqui. O modelo dele é um pouquinho diferente. Mas... Mas vai dar certo. Tá? Filtro importado. Depois a gente vai colocar... Eu vou colocar ele porque ele sobrou, tá, pessoal? Ele sobrou aquilo que eu tinha falado... Eu tinha comentado com vocês aí da caminhoneta do... Do cliente, né? Que a gente comprou um módulo todo. Como a gente tinha botado um filtro novo... Novo... Na caminhoneta dele. Ele já tinha pegado o diesel. Eu tinha que tirar... Aí eu... Passou... Quem fez esse... Tem o Jonas, né? Passou o filtro anovinho. Zero, né? Passou o filtro que já tava lambuzado de diesel. Eu guardei aquele ali. Então eu vou botar aquele ali. Até preferia botar um... Preferia botar um filtro da Manfiltros, tá, pessoal? Não... Não esse importado aqui. Mas... Tudo certo. Na próxima a gente bota um Manfiltro ali. Bom, pessoal, aqui o filtro de combustível deu na trave, tá? Não deu certo. Ele é muito beiçudão em cima. Ficou pegando aqui. Então o suporte não dá certo aqui, tá? E a borrachinha dele também ficou muito... Pra fora do... Do... Do cabeçote. Então não adianta, tá, pessoal? A gente viaja com a caminhoneta. Porque vai ficar uma coisa insegura. Então... A gente não botou nada. Deixa quietinho aqui. Aí depois a gente... A gente... Quando chegar um filtro novo. A gente coloca pra... Pessoal, tô em falta aí desse filtro. Porque eu achei que aquele lá ia dar certo. Mas não deu. Uma coisa aqui, tá, pessoal? Que a gente não vai bater arranque aqui. Não tem como bater arranque. Duas coisas aqui que eu quero mostrar pra vocês. Já agora que pode eu me esquecer depois. Tá com a chave aqui. Tá com a chave. Tá, pessoal? Uma delas é a luzinha. Uma delas é a luzinha molinha, tá, pessoal? Olha lá, ó. Ela não apaga, tá? Ó. Ela já era pra ter apagado, tá? Tá com problema a caminhoneta. Acende a luzinha. A molinha de aquecimento dessa caminhoneta é a luz da injeção do carro. Tá, pessoal? É a luz da injeção do carro. Essa luz ali, tá, pessoal? Se ela ficar acesa na caminhoneta de vocês. Estou falando uma caminhoneta que esteja tudo certo, tá, pessoal? Muita gente arranca tudo isso aí fora, né? E não funciona certo. O correto disso aqui é você ligar a chave, ela acender. Ela fica em torno de 5 segundos. Depois nós vamos ver isso aí, tá? Ela vai ficar em torno de uns 5 segundos aí. E ela apaga. É a hora de você bater arranque na caminhoneta. Ela tá acesa aqui, tá, pessoal? Não é porque tem problema na caminhoneta. Eu tô sem o filtro lá e tô sem o sensor de temperatura do ar, tá? Então já acendeu aqui. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é... Luz da tração da Tracker. Deixa eu botar aí pra vocês verem. Aí, ó. Piscando, tá, pessoal? Luz da tração piscando. A gente vai resolver esse problema aqui da minha caminhoneta, tá, pessoal? Que a gente já vem resolvendo em outras caminhonetas, tá? O que que acontece? Tem... Tá escapando ar em algum lugar, tá? Esse é o problema. Geralmente é no compressor, tá, pessoal? É um compressorzinho ali que eu já vou tirar ele aqui. E já vou mostrar pra vocês. Geralmente é naquele compressor ali que fica vazando por sujeira, as redações dele e tudo. Então a gente tá fazendo esse serviço aqui. Depois eu vou passar um preço pra vocês, tá? Fique aí até o final do vídeo que eu vou passar mais ou menos... Como a caminhoneta é minha, eu consigo passar uma revisão dessa que eu tô fazendo na caminhoneta, tá? Tô fazendo ela devagarzinho, tô filmando aqui, né? Passar pra vocês o que que custa pra fazer uma troca de óleo de uma caminhoneta dessa, tá? Fazer a troca do fluido da direção, troca do fluido de freio, da fluido de embreagem, tá? O aditivo aqui, a gente vai passar o preço também. Não vou fazer na caminhoneta porque tá bom. Mas eu vou passar o preço, o que que custaria pra fazer uma limpeza. Isso aqui é um pouco mais relativo, né? Na hora de fazer um... Na hora da gente fazer um... Uma limpeza dessa aqui. Algumas tá mais suja. Outros é só trocar o aditivo, né? Então eu vou passar como se fosse pra mim trocar o aditivo, tá? Como se eu fosse tirar esse aditivo aqui e botasse um novo. Tem que fazer a limpeza igual, né? Pra tirar o aditivo velho todo, né? E fazer isso ali, eu vou passar o preço até o final do vídeo aí. Vamos fazer uns combos aí. E deixar pra vocês aí, até de repente fazer um comercialzinho aí, né? Pra você que quer trocar, fazer esse tipo de serviço aqui, a gente já vai ter aí um combo, né? Vamos dizer assim, um preço fixo pra fazer isso aí. Com filtro, com tudo. Troca de correia dentada. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí também. Beleza? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto